E aí, nômades e aspirantes e nômades, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Claro que eu sou aqui para mais um vídeo, só vim aqui cantar, gente. Poderia ser cantar no vídeo, né? Anyway, hoje vim aqui falar do volunturismo, né? Tinha me pedido, na verdade eu já fiz um vídeo falando do house-seating, vou deixar o link por aqui se vocês perderam, que também, na minha opinião, é um tipo de volunturismo. Só que lá a gente fica na casa de pessoas, em fazendas, propriedades particulares, vamos dizer assim, com pessoas físicas. O volunturismo, então, na maioria dos casos, ele é para pessoa jurídica. Tu troca os seus conhecimentos, os seus serviços, as suas habilidades, experiências, por hospedagem e, às vezes, algo a mais, em um lugar, um estabelecimento, um lugar de pessoa jurídica. Por exemplo, às vezes tem em hostel, a maioria é hostel, mas tem, às vezes, até em fazendas, né? Que criam coisas, produzem alimentos, coisas de fazenda mesmo, assim, mas para vender. Às vezes, trabalho voluntário mesmo, tipo, ensinando inglês para pessoas carentes, ajudando em hospitais. E trabalha em restaurante, tem vários tipos. A maioria que eu vejo, assim, pelo menos o site meu, o site preferido que eu já vou mostrar para vocês, que é o World Packers, é em hostel. Como que funciona, então? Eu já escrevi um artigo para o nosso blog, né? Quero ser nomad, vou deixar o link aqui embaixo, que está bem especificadinho como que funciona o volunturismo, quais os cargos, os sites onde vocês podem conseguir esses trabalhos, etc. Esses sites que vocês vão encontrar lá, eles, alguns cobram uma taxinha anual ou mensal, ou alguns cobram, né? Eu não sei se é só o caso do World Packers ou se tem mais algum, que cobra a taxa por confirmação de cada lugar que tu fores, né? Cada match, vamos dizer assim. E o World Packers, na minha opinião, é a melhor. Por quê? É um dos sites que eu acho mais fáceis de mexer, tem bastante oportunidade que eu gosto, né? Mas, por exemplo, vocês podem usar o Wolf e aqueles outros que eu deixei o link no artigo lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha no blog, que lá tem também para trabalhar em fazendas, em outras coisas diferentes que não mais em hostel e lugares turísticos, como é a maioria dos casos no World Packers. Mas eu achei o World Packers o site mais legalzinho, assim, de mexer, de procurar, de interagir, achei super show. Então, eu já vou mostrar para vocês o site, mas, no geral, tu vai trocar as tuas habilidades, lá no site vai ter quais os cargos, enfim, que são abertos nesse lugar, o tempo mínimo e, às vezes, até o tempo máximo que a empresa, a pessoa, enfim, vai querer te contratar. Não é contratar, tá, gente? Vocês não têm um contrato de trabalho, vocês estão fazendo volunturismo. Vocês vão, inclusive, na maioria das casas, as pessoas entram com o visto de turista mesmo e vão lá, dizem que vão fazer turismo, porque, afinal, eu vou ficar lá hospedada de graça, não vou receber salário nem nada por isso, mas vou trabalhar nesse lugar, vou ajudar essas pessoas como um voluntário. Então, às vezes, trabalhar na recepção, cozinhando, limpando, até em fazendas, ajudando na colheita, o que for, né? Reparos do lugar e whatever. E esse lugar, daí, no site vai ter específico o que eles vão te dar em troca, se é um quarto individual ou é um quarto compartilhado, se eles vão te dar refeições e quais refeições são, se eles vão ter um lugar para tu lavar as tuas roupas, todas essas coisas. E tem toda uma explicação lá, né? Sobre o cargo, sobre o lugar, fotos, etc. Esse tipo de volunturismo vocês encontram em muitos países, assim, acho que mais de 100 países têm essa opção. E é muito legal para quem quer economizar na sua viagem ou fazer um intercâmbio diferente, né? Ou não gastar em hospedagem, às vezes alimentação, que também são gastos bem altos numa viagem, né? Eu acho uma oportunidade legal, fora que, assim, pode melhorar o currículo de vocês, a experiência de vocês, fazer vocês melhorar o idioma, né? E etc. Aproveitando, então, aqui já para convidar vocês para seguirem os meus canais de aulas de inglês, onde eu ensino inglês, claro, para brasileiros, né? Se vocês querem melhorar o inglês e viajar, aquele negócio todo. E o meu canal de aulas de espanhol, né? Onde também eu ensino espanhol, dou algumas dicas e tal, que pode ajudar na viagem de vocês e todo aquele negócio. Então, agora eu vou mostrar para vocês, né? Porque falar, 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 não tem graça. Vou mostrar um pouquinho do site da Worldpackers, que é o meu preferido. Eu não estou sendo paga para fazer propaganda deles, nem nada disso, mas vale a pena fazer, porque eu gosto bastante mesmo do site. E estou planejando já uma viagem através do site. Vou mostrar para vocês o meu login, como é que eu mexo lá e vamos lá. Bom, gente, então, estou aqui na worldpackers.com.com E o site é assim, ó, basicamente. Tem várias informações aqui para baixo, tá? Se tu quer escolher tipos de Worldpackers, não, de volunturismo, tu pode escolher pelos teus skills, né? Que são as tuas habilidades, tá? Ou tipo de trabalho. Ou tu pode escolher aqui por tipos de experiências, por exemplo, chef to the world. Então, que tu vai trabalhar na culinária, viagens curtas, para amantes da natureza, para quem quer trabalhar com impacto social e etc, ok? Então, aqui, se eu quiser, deixa eu fazer um login aqui. Então, gente, cliquei aqui em encontrar hosts, né? Que através do meu login, ele vai ver tudo que eu classifiquei, tudo que eu escolhi, minhas habilidades, tudo. Eu posso clicar em perfect for you, que vai aparecer coisas, oportunidades que tem a ver comigo. Mas também eu posso escolher de várias outras formas. Eu posso escolher também a data que eu quero chegar e o país. Eu vou botar aqui só o país, por exemplo. Itália. Eu nunca lembro se em... Ah, aqui dá em português, mas senão tem que digitar em inglês. Aparece no mapa quais são as oportunidades. Tu pode entrar aqui e ver quais tem mais reviews, que é o que várias pessoas viajaram. Tu pode ver aqui o que ele oferece. Por exemplo, essa aqui oferece quarto privado, né? Mas não oferece refeições. 431 pessoas favoritaram esse lugar, colocaram como wish list, na wish list, né? Lista de desejos. E 13 pessoas já têm viagem confirmada ou que já foram pra lá. 13 já deixaram reviews, se tu quiser ver o que falaram sobre o lugar. Aqui, os valores, porque como eu comentei antes, na Worldpackers, tu paga por lugar que tu for. Não é por tempo, não. Tipo, se eu ficar lá uma semana ou se eu ficar cinco meses, eu vou pagar a mesma coisa. É por match, tá? Por lugar. Então, cada um que se confirmar, eu vou pagar o valor de acordo. Por exemplo, tenho aqui de 40 dólares, 50 dólares. Os valores, na maioria dos casos, vai de 10 dólares a 100 dólares, dependendo da... Ó, por exemplo, esse aqui é 10 dólares. Depende de quanto as pessoas falam bem desse lugar, da localização, do... Enfim, né? Qualidades ou não desse lugar. E às vezes tem umas que são baratinhos, mas não é porque é ruim. E é só porque, de repente, ninguém foi pra lá ainda, eles querem incentivar as pessoas a irem pra lá conhecer esse lugar. Eu vou clicar nesse aqui, por exemplo, a Casa de Amite e Hostel. Que é em Palermo, tá? No Palermo. Tem informações gerais, assim. O do lugar, tem quantas fotos ele colocou. Tu pode entrar ali e ver as fotos. Vê quais são os meses que estão disponíveis, quanto é o tempo mínimo, como eu comentei, né? Que eles dizem o tempo mínimo pra tu ficar, ou até o máximo de tempo. Quais são as vagas que estão oferecendo e quanto tu vai trabalhar. Nesse caso, nesse lugar, tu vai ter dois dias de folga na semana e vai trabalhar 30 horas semanais. Distribuídas naqueles cinco dias que tu vai trabalhar, né? Quais os idiomas que tem que ter, todas essas coisas. Esse caso oferece um quarto compartilhado e oferece café da manhã e jantar. E dá pra usar a lavanderia deles gratuitamente. Também tem mais informações e embaixo sempre diz o que não tá incluso, que na maioria dos casos é o aéreo, né? Passagem aérea, transporte interno até chegar no lugar, seguro de viagem e o visto, se for necessário. E tem o mapa pra tu veres, né? De repente, qual uma cidade próxima daquela, por onde chegar, se tá perto de praia ou não, todas essas características, né? Enfim, na maioria dos casos eu olho assim, daí se eu quero eu coloco Save to Wishlist. Eu vou dar um exemplo pra vocês agora. Se eu quisesse me candidatar a essa vaga, né? Eu posso vir aqui em Apply to Position, tá? Vai abrir uma outra página. Aí vem um vídeo que se vocês deixarem rolar, vai explicar o que eu vou falar pra vocês agora. Eles pedem dados do cartão pra pagamento, tá? Por quê? Não porque eles vão cobrar de vocês por tu querer falar com esse estabelecimento. Mas é só uma garantia. Se depois tu conversar com esse lugar, com essas pessoas, enfim, e elas aceitarem, deram o métio que a gente chama, e tu for ir pra esse lugar, aí sim eles vão cobrar aquela taxa. Que no caso dessa aqui, são 50 dólares, tá? Mas se não se confirmar, tu não vai pagar nada. Eles não vão te cobrar esse valor, ok? E acho que vale a pena. Imagina tu ficar num lugar um mês e paga uma taxa lá de 10 dólares, 20, 50 dólares. Vale muito a pena, né? E eu acho legal esse site também, porque tu vai pagar só se se confirmar. Digamos, tem uns que tu paga anuidade e depois tu não consegue confirmar com ninguém, ou não acha nenhum lugar que te interesse, né? E acaba não usando o site e pagou por nada, né? Já aconteceu comigo também, por exemplo, deixa eu vir aqui no meu inbox. Já aconteceu de eu receber mensagem de hosts, por exemplo, a pessoa daqui do restaurante Casa Viejas, né? Que é lá em... agora eu não lembro se é na Colômbia, onde é que é? Vamos ver aqui. É em Honduras. A Giulia, a Rúlia, enfim, que é a dona, deve ser a dona, me mandou um e-mail dizendo que teria interesse, né? Que eu me candidatasse para a posição. Então, os hosts também podem achar vocês e pedir para vocês irem para lá se vocês quiserem. Também já aconteceu de eu mandar mensagem para uma pessoa que estava confirmada num lugar para perguntar para ela como que foi, se ela gostou, se ela está gostando, se ela está ainda lá, né? E daí me decidir se eu quero ir para aquele lugar ou não, ok? O meu perfil, deixa eu mostrar, mas não sei se está bem completo. Tem aqui os principais idiomas, dá para colocar até três. Foto, de onde que eu sou, a idade, sobre um pouco da minha experiência, de mim. Eu posso colocar que eu não coloquei ainda lugares que eu já fui, habilidades que eu tenho ou que eu gostaria de aprender, o meu passado, essas coisas. E lembrando que eu já fiz volunturismo lá em Morro de São Paulo, na Bahia, e eu troquei hospedagem, era um mês e meio e ganhava um dinheirinho, ganhava todas as refeições, ganhava hospedagem, mas eu gravo um vídeo contando melhor sobre isso, se vocês quiserem, tá bom? Então é isso, gente, esse era o site Worldpackers, mas se vocês quiserem ver no artigo que eu deixei linkado aqui embaixo, os outros sites, né, com outras oportunidades, de outros jeitos, né, vocês podem acessar lá e entrar nos outros sites e visitar, fazer seu login e, de repente, fazer uma viagem dos seus sonhos. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tenham todas as redes sociais, o blog, o Instagram, fanpage, etc, pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhum post, nenhum artigo, nenhum babado geral. E um beijo, até a próxima viagem, tchau, tchau!